Como podemos nos conectar mais intensamente aos nossos Eus superiores e permanecer assim, além da intenção que já temos em fazê-lo? Amando da forma mais potente que conseguir. E se não conseguir, reconhecer amorosamente que não conseguiu, haverá a mesma interação. Não é o que vocês fazem, mas como e com qual qualidade. Conectar-se com o seu Eu superior é simplesmente amar a sua expressão terrana como ela é e, neste amor, reconhecer seus limites e potenciais de uma forma tranquila e sem cobrança. O que os afasta dos seus Eus superiores é a negação de quem vocês são, das suas expressões terranas, não a negação deles. É a negação dos sentimentos terranos que vocês têm. Aceitem-nos e honrem-nos e a interação com seus Eus superiores ocorrerá à medida que dissolvem-se em si mesmos, no velho Eu e abrem espaço para o novo. O maior trabalho aqui resume-se em amar-se plenamente. Reconhecer sua humanidade, reconhecer o que te faz humano e amar todos esses aspectos. Abraçar amorosamente a luz e a escuridão, sem distinção. Não negar nenhum de seus aspectos. Ser compassivo com você mesmo. Se você pensar em subir uma montanha, a melhor forma de se fazer isso, depois de saber que você tem uma saúde plena, é levando consigo apenas o que for essencial. Qualquer outra coisa que some no peso, será desnecessário e tornará a subida ainda mais dificultosa. Quanto mais peso tiveres levando, mais doloroso será o caminho até o topo. Haverá momentos que você estará estagnado, pois há tanto peso que suas forças serão todas direcionadas apenas para sustentá-los ali e seus pés ficam impedidos de mover-se à frente. Este é um momento de olhar para o que você está carregando e ver se é essencial ou não na sua subida. Livre-se de tudo aquilo que não seja essencial e verás que a subida tornar-se a mais suave e prazerosa, as flores começarão a aparecer em meio ao caminho, pois você tirará o foco do peso que você carregava e olhará para frente, você apreciará o caminho. Sua bagagem essencial não tem peso algum, é como se ela estivesse mesclada a você, você nem a sente, apenas sabe que ela está ali com tudo o que precisas para ir em frente. Antes de fazer ainda mais força para seguir seu caminho, vá soltando aquilo que está mais visível a você e peça ajuda daqueles que estão sempre juntos a você, para que eles mostrem na o que você pode ir soltando, caso não consiga perceber sozinha o que realmente é essencial, eles com certeza lhes mostrarão. Amar-se é para ser um ato natural para todo ser, pois todos são feitos de amor. Essa é a natureza de todo ser, amar-se plenamente. Esse simples ato tornou-se complexo, pois por ions de programação, onde foi indito que você não era merecedora do amor genuíno, que você era minúsculo frente ao universo, que é egoísmo olhar primeiro para si, que você é tão pequeno, e já nasceu carregando o erro de seus pais, que o mundo é muito duro, e você é frágil. A porta da desesperança, do medo, da separação, foi aberta, no decorrer de nossa estada aqui e agora, ela precisa ser fechada completamente. O momento é apropriado para que se faça isso. Agora precisamos cognizar os deuses e deusas que somos. A força que representamos aqui neste planeta. É o momento de sermos gratos a nós e ao Criador por toda a energia que movimentamos e criamos aqui neste belo planeta. Chegou a hora de reconhecer nosso tamanho junto à criação. Chegou a hora de sabermos que somos feitos completamente de amor, pois esta é a energia da criação e não podíamos sermos feitos de outra coisa, senão amor. Chegou a hora da reprogramação. Parem por um momento e reprogramem seu trajeto, reprogramem sua bagagem, reprogramem o seu acervo do saber. Você é dotado de uma grandiosa biblioteca conectada ao universo, você tem as chaves delas dela em suas mãos agora e você está autorizado a colocar em suas prateleiras apenas as informações que você sabe que precisam estar lá. Tire os livros antigos que alguém deixou lá ou que te deram há muito tempo e que está apenas empoeirando e ocupando espaço. Você tem a sabedoria e sábios assistentes para o ajudarem a fazer isso. Aproveitem o impulso que este ano traz consigo, comecem quando desejarem, o momento é apropriado. Temos, agora mais do que nunca, todo o apoio que precisamos. Um forte abraço a todos! E o Dio, do agrupamento Pleiades 2. Tire o Dio, do agrupamento Pleiades 3. Legenda por Sônia Ruberti